Fala meu povo, eu tô aqui com minha mãe e com meu pai e essa música aqui eu quero oferecer pra ele e quero desejar um feliz dia dos pais pra todos os pais que estão nos acompanhando aí Meu velho pai, preste atenção no que eu lhe digo Eu vou vir, papai querido, enxugue as lágrimas do rosto Por que, papai, que você chora tão sozinho? Me conta, meu papaicinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado, meu velhinho adorado, é seu filho o que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque ele está chorando Quando lhe vejo tão tristonho deste jeito Sinto estremecer meu peito ao forçar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é a minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre ao seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou me deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança Não me sai mais a lembrança Seus carinhos e seus cuidados Eu fiquei grande, vou seguir o meu caminho E você ficou velhinho E arriscou sempre ao seu lado Meu pobre pai, seus passos longos se lanciaram Seus cabelos brandearam Seu olhar escureceu Mas sua voz quase que não se ouve mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho, não precisa mais chorar Saiba que eu não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia, sou seu tempo e são seus passos Sou sua luz e são seus braços Sou seu filho abençoado Eu sou seu amigo 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 abençoado